Aqui é a Torre Eiffel Fantástica construção Nós para a Torre Eiffel Ah ok Ela fala muito ela Ela fala muito Nós vamos para a Torre Eiffel Nós vamos para a Eiffel Vamos para a Eiffel Vamos para a Torre 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 Eiffel Fantástica construção Olha que monstro Olha que monstro Ai por aí, calma Ai ai ai, não me puxa, não me puxa Ai 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 Olha Olha que bom Quer dar um anjo para a Paula ou para a Linda? Para Brasil, com os meus amigos? Não, vamos para a Luna para ela Olha, olha Um anjo para a Ana Sofia Para a Aristê Bem-vindos no Norge Obrigada.